Olá pessoal, bem-vindos. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, muito obrigada. E para os que estão sempre a volta, obrigado pelo vosso suporte e Deus abençoe a todos. E como vocês já viram no título do vídeo, eu vou estar a falar dos homens holandeses. Esse vídeo aqui foi a pedido de algumas inscritas aqui no canal e lá no Instagram. E vou tentar não generalizar. O que eu vou falar aqui no vídeo vai ser baseado na minha experiência nesses 17 anos que eu vivo aqui na Holanda. Também segundo um pouco da cultura holandesa e também da experiência que eu tenho com o meu esposo. A experiência que eu vejo aqui nos vizinhos e algumas amigas que tem também parceiros holandeses. Antes de continuar com o vídeo, eu queria dizer que todo homem é diferente. Todo ser humano é diferente. A mesma coisa com os homens holandeses. Eles são seres humanos, não são perfeitos. Cada um é diferente do outro. é só você ter a sorte de encontrar o homem certo. Que tipo de mulher é que os homens holandeses na maioria das vezes procuram? Homens holandeses na maioria das vezes procuram uma mulher carinhosa, uma mulher assim super independente. Eles gostam porque eles estão acostumados com as mulheres holandeses. Muitas das vezes são super independentes. Então eles vão procurar esse tipo de mulher. O físico também conta. Então você veio para a Holanda encontrar ou conhecer um holandês lá na sua terra e está à espera que ele comece a te paquerar. Pessoal, os holandeses não são grandes paqueradores. Eles são daquele tipo que você pode estar pintada de ouro e passam mesmo assim sem te olhar. Principalmente na rua. Não tem essa coisa de homem fica na rua a chamar mulher porque ai linda, ai isso. Não tem muito. Eu não vejo muito. Os locais onde os holandeses muitas das vezes encontram seus parceiros são locais de trabalho, na escola ou assim, numa festa de amigos que aparecem outros amigos do amigo e se apresentam. E os relacionamentos muitas das vezes aqui começam por amizade e depois vai crescendo. Dificilmente o holandês pede em namoro. Você fica amiga, amigo, depois sai algumas vezes, depois rola aí um beijo, depois você assusta e já está com aquela pessoa já há alguns meses. Mas muitas das vezes acontece assim. Quando o holandês te convida para sair, meu conselho, de amiga para amiga, tá? Tenta ser o mais simples possível. Eles amam a simplicidade. Claro, né, que eles vão te aceitar do jeito que você é, mas eles preferem, pelo que eu já notei aqui, porque as mulheres holandesas também são assim, simples, eles preferem uma mulher assim simples que a tua beleza natural ou o que você é na realidade seja visível e não tantos rebokes. Eles gostam de simplicidade. Então, tenta ser simples. Quando você vai com o holandês, vai preparada. Leva o teu dinheiro no bolso para não passar vergonha, tá? Leva o teu dinheiro no bolso. Porque os holandeses têm esse hábito de dividir a conta. Sim, tem muitos holandeses que têm esse hábito de dividir a conta. Por acaso, eu não tive que dividir a conta com o meu esposo. No primeiro date, ele pagou tudo. Mas, você pode calhar com aquele tipo de holandês que diz que vamos dividir a conta. Então, se você não tiver dinheiro aí é que vai te passar vergonha. Então, leve dinheiro contigo quando tiver que sair com um holandês. E durante o date também, uma das coisas que eles muitas das vezes fazem são perguntas assim, muito pessoais. Perguntas assim, muito pessoais. Mas, isso eu acho que é uma coisa que tem a ver com aquela cultura dos holandeses que eles chamam de interesse tona. Interesse tona. É tipo, traduzindo, mostrar interesse pela outra pessoa, né? Mostrar interesse. Então, eles perguntam. Mesmo no dia a dia, quando você é estrangeiro, estás aqui na Holanda, se cruzas com um holandês, colega, ou sei lá. Eles perguntam coisas que você, na minha terra, diziam fofoqueiro, tá? Mas, aqui na Holanda, é super normal as pessoas fazerem esse tipo de perguntas. Então, você se prepare também para isso. Na maioria das vezes, os holandeses não são daquele tipo romântico, tipo nos filmes, né? Que te traz flores, que abre a porta por ti, que te dá coisas caras, perfumes, não sei o que. Eles não são muito desse tipo. Depende de como é que você vê o romantismo, né? Se você vê o romantismo desse jeito, tipo, de fazer uma serenata, assim, de Romeu e Julieta, não esquece. Nos holandeses, essas coisas não tem muito. Eu acho que, pelo menos eu falei com o holandês, que é um pouco romântico, por natureza também. E eu também, eu própria também fui ensinando a ele, mostrando a ele um pouco de como é que uma mulher de uma outra terra vê o romantismo, tá? Então, tudo se conversa. Você, num relacionamento com o holandês, tenta conversar sobre as coisas que você acha importante. Como você já disse do princípio, não espere no fim ou no meio, porque você, senão, vai se decepcionar. Então, voltando ao romantismo, o romantismo dos holandeses, que eu acho, né? Eu acho que eles são românticos do jeito deles. Por exemplo, sair de bicicleta juntos, dar um passeio pela natureza juntos, pela praia. Por exemplo, assistir um vídeo, um filme, ou uma série juntas, assim, com pipocas, assim, no sofá. E ficar no quintal a ver as estrelas, né? Coisa que a gente aqui em casa, muitas das vezes, faz. E eu acho isso romântico, tá, pessoal? Talvez eu vim no outro planeta, mas eu acho isso romântico. E os holandeses não são muito disso, de ficar toda hora, eu te amo, minha mulher, eu te amo, não. Eles são mais de demonstrar o carinho, o amor que eles têm por ti. O meu conselho, de amiga para amiga, tá? De amiga para amiga, desde o princípio do relacionamento, você deixa bem clara quais são as suas intenções. Por que que eu digo isso? A cultura holandesa, a sociedade holandesa não vê o casamento como uma coisa extraordinária, como uma coisa muitíssimo importante quando duas pessoas se amam. Aqui tem várias formas de legalizar um relacionamento, tá? E para eles isso basta, isso basta. Essa coisa de festa, grande, casamento, sei lá como, eles não acham assim primordial. E o que acontece, eles acabam por viver juntos por muito tempo. Às vezes até a morte eles separam, serem somente namorados. Dentro do relacionamento, os holandeses muitas das vezes são muito, são super liberais, né? Dão a liberdade à mulher. Você tem que se sentir livre. Eles acham importante que você se sinta livre, sinta a vontade dentro do relacionamento. Esperam que você seja uma mulher independente. Esperam que você seja uma mulher forte. Sim, eles esperam disso. E eles não são do tipo ciumento escandalosos, tá? Claro, alguns não são ciumentos, outros são ciumentos, como eu já disse, todo homem é diferente. Mas, quando eles são ciumentos, na maioria das vezes não são do ciume escandaloso de gritar, fazer confusão na rua, não. É dentro de casa conversarem sobre os vossos ciumes. E, para muitas de nós, mulheres de outros países, onde o ciume tem que se mostrar sempre ao mundo inteiro, fica estranho, né? Às vezes, você tem um homem assim que não faz ciume. Homem não faz ciume. Não faz ciume. Uma coisa que eu gosto muito dos homens holandeses, quando eles te amam, você fica o centro da vida deles. Eles querem partilhar todos os momentos bons contigo, mesmo os momentos tristes, a primeira pessoa que eles vão procurar é você. Sabe? Tudo mesmo. Quando você já está vivendo com um holandês na mesma casa, eles ajudam em tudo, tá? A cultura holandesa ensina. É assim, homem e mulher têm os mesmos direitos. Homem trabalha, a mulher trabalha. Dentro ou fora de casa. Ou me ajuda. Mas nem todos são assim, tá, pessoal? Não estou a querer generalizar. Estou a tentar falar da minha experiência. Mas, na maioria das vezes, os holandeses são assim. A responsabilidade da casa é para os dois. Como eu disse, você se torna o centro deles. Isso faz com que eles se tornem um bocadinho mais caseiros. Estarem mais com a família. Contigo, ou se tiverem filho com você e os filhos. E se dedicarem mais à família, tá? Não estarem aí, estar a sair à toa. Não. Sair, sim, sim. Sair. Porque, também, eles te dão a liberdade de você sair e fazer o que você tiver que fazer. Eles também têm os momentos deles que, às vezes, saem. Mas não é assim muito. Há muita gente que acha o homem holandês tímido. Mas eu não acho eles tímidos. Eu acho eles muito respeitosos. Respeitosos demais para que a mulher respeitam a privacidade e o espaço da mulher que se tornam como se fossem tímidos, tá? A cultura holandesa ensina já desde pequena a respeitar o espaço do outro. E eu acho que isso faz com que os homens holandeses, muitas das vezes, ficam como se fossem tímidos. Mas, no fundo, eu, na minha opinião, segundo o que eu já vi aqui, eles não são tímidos. Eles são calados, são observadores. Muitos também dizem que eles são aborrecidos, tá? Quer dizer, assim, tipo, frios, não sei o que. Eles próprios, eles chamam isso que são nörter. Nörter é tipo alguém que não se abala assim rapidamente. Alguém que tá, que sabe o que tá a fazer, que é firme, é concentrado. Então, mais ou menos isso aí, tá? Os holandeses, na maioria das vezes, não são os machos. Tipo assim, os latinos ou os africanos, não. Eles são mais... Mais... Sweet. São mais doces. É assim. Na cultura holandesa, é normal as pessoas só se lavarem. Por exemplo, assim, um dia, dois dias, só se lavarem e tomarem banho uma ou duas vezes por semana. É normal. Então, você que tá a se apaixonar por um rapaz holandês, ou uma mulher holandesa também, se prepare nessa parte aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você é casada com holandês, ou tem um homem holandês, e tem mais alguma coisa a acrescentar, pode comentar aqui embaixo. E se você vive aqui na Holanda e tem uma outra opinião, pode comentar aqui embaixo. Sinta-se livre em comentar. Vamos interagir aqui embaixo. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada por assistirem. Beijos. Tchau. E até a próxima. Tchau. Tchau.